Que a categoria Fórmula 1 tem domínios, isso todo mundo sabe. Só que o que temos vivenciado de 2010 pra cá é sem precedentes na história e tem já dado uma mudada na visão das pessoas sobre a Fórmula 1, sobre as grandes rivalidades e sobre as grandes equipes. Vamos falar agora sobre o principal domínio que a Fórmula 1 já viu. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Se você perguntar pra uma pessoa que assistiu o domínio do Schumacher, ela vai falar que foi um belo de um saco. Se você perguntar pra uma pessoa que assistiu talvez o domínio do Vettel, vai falar que foi um saco. Uma pessoa que assistiu o domínio do Hamilton, vai falar que foi um saco. E agora o domínio do Verstappen também vai falar que foi um saco. Se você pegar uma pessoa que vê lá atrás, por exemplo, a McLaren dominando na década de 80, iniciozinho dos anos 90, talvez ela fale que foi um saco, mas se você perguntar que no Brasil ela não vai achar tão chato assim porque o Senna tava ganhando. Mas fato é que a categoria sempre teve períodos de domínio. Isso é absolutamente normal da Fórmula 1 por ser um campeonato de construtores. O foco está justamente nas equipes em construir o melhor carro e fatalmente alguém faz um trabalho melhor e esse domínio acontece. Às vezes o domínio não perdura por anos, mas pode ser um domínio dentro de uma temporada. Como por exemplo a Brown, que se não fosse a falta de atualizações no carro, teria dominado de forma absurda aquela temporada 2009. Mas o início de temporada foi tão avassalador que foi o suficiente pro Jason Button vencer um título. Mas agora vamos chegar no que nós queremos citar neste vídeo aqui. O Daniel Valente, que é um perfil lá no Twitter que fala sobre dados da Fórmula 1, é bem interessante, recomendo que você siga, vou deixar o link aí embaixo, Colocou uma estatística bem interessante. Mercedes e Red Bull venceram 80% das corridas de Fórmula 1 desde 2010. Isso significa que das 283 provas disputadas de 2010 em diante, 225 foram vencidas por o Red Bull ou o Mercedes. Nunca na história você vai achar um recorte como esse. Pelo simples fato que eles estão mudando toda a visão da categoria para o público mais jovem. para aqueles que estão chegando agora na Fórmula 1. Você quer um exemplo? Se você assiste Fórmula 1 do início dos anos 2000, ou se você começou antes do início dos anos 2000 pra trás ali no caso, provavelmente você vai falar que a grande rivalidade da Fórmula 1 é entre Ferrari e McLaren, Ferrari e Williams, que a Ferrari é a maior de todas, que não existe nada como a Ferrari, e fica aquela mística, né? Pra todos nós. Mas se você pegar uma pessoa que começou a assistir a Fórmula 1 em 2015, uma pessoa começou a assistir em 2012. Tudo bem, a Ferrari ainda disputava título ali em 2012, mas essa pessoa só viu Mercedes e Red Bull ganhar títulos. Como que essa pessoa vai considerar a Ferrari a maior de todas? Como essa pessoa vai considerar a grande rivalidade Ferrari e McLaren, por exemplo? Sendo que ela nunca viu Ferrari ou McLaren vencerem corridas. Pelo contrário, Ela viu a McLaren ter uma queda brusca de performance e que agora tá começando a dar uma melhorada, e ela viu a Ferrari sempre batendo a trava e ficando ali pra trás. Essa pessoa mais jovem só vê briga nos bastidores basicamente entre Red Bull e Mercedes. A Ferrari é quase que uma coadjuvante de luxo. A grande rivalidade é Mercedes e Red Bull. É Toto Wolff e Christian Horner. É Verstappen e Hamilton. Você não tem, mais hoje, esse negócio da Ferrari aparecer como uma grande protagonista. É claro que todo ano a Ferrari chama atenção, ah, o carro vai ser rápido, não vai, aquela coisa toda. Mas a pessoa que chegou há pouco tempo, ela só viu duas equipes serem campeãs. Se você começou a assistir Fórmula 1 em 2010, você só viu quatro pilotos campeões de Fórmula 1. Você só viu Vettel, Hamilton, Rosberg e Verstappen. Somente esses pilotos. Eu, Matheus, comecei a assistir de forma contínua a Fórmula 1, assídua, em 2006. Eu vi Alonso, Raikkonen, Hamilton, Button antes dos domínios que nós tivemos a partir do Vettel. Claro, antes eu já acompanhava um pouquinho ali, sabia, por exemplo, Schumacher vencendo títulos, então ainda posso adicionar o Schumacher nessa lista. Mas fato é que o que essas equipes estão conquistando em tão pouco tempo é sim avassalador. Você quer um exemplo? O que a Ferrari conquistou em 70 anos de Fórmula 1, a Mercedes já conquistou metade em menos de 15. Isso mesmo, que você ouviu. A Red Bull está se aproximando a conquistar metade do que a Ferrari conquistou em termos de títulos de construtores em 21, 22 anos de Fórmula 1. Estão conquistando muito, em pouco tempo, estabelecendo os novos padrões de recordes de vitórias, recordes de domínios, de títulos consecutivos, de alternância de resultados, enquanto Ferrari, McLaren e Williams ficam a ver navios. A Williams, coitada, não disputa um título desde, sei lá, final da década de 90. Talvez a Williams tivesse uma chance ali em 2000 e alguma coisa, não sei se foi 2003, 2001, mas a Williams não disputa um título mesmo desde ali da década de 90. A McLaren não sabe o que é disputar um título desde 2010, basicamente, que o Hamilton chega na última corrida com chance ainda de título, por mais que ele fosse o azarão da galera. A Ferrari até brigou em 2010, 2012, 2017, 2018. Em 2022 começou muito bem, mas não vou me estender no assunto, teve toda a diretiva lá e tal, acabou com a Ferrari. Mas quem se sobressai sempre é Red Bull ou Mercedes. A briga é entre essas duas. A grande temporada dos últimos anos foi 2021. E eu arrisco a dizer que até a grande temporada da história foi 2021, por todos os elementos que nós tivemos naquele ano. Eu não duvido que tenha sido a melhor, a maior de todas. Então, o que nós estamos vendo é algo completamente fora dos padrões. São domínios que, para quem está conversando sobre Fórmula 1, é chato. Mas, para quem gosta de estatística, começa a pensar em como tem mudado a visão, como a ordem de forças da história da Fórmula 1 tem começado a mudar. A Ferrari é a que tem mais títulos, mas quando você fala quem vai ganhar título, as pessoas sempre vão falar de Mercedes e Red Bull. Tanto é que aqui no canal, você vê raramente as pessoas comentando poxa, o Matheus não falou da Ferrari, o Matheus criticou a Ferrari e tal. Geralmente é o quê? O Matheus falou mal da Red Bull, o Matheus falou mal da Mercedes, o Matheus elogiou a Red Bull, o Matheus elogiou a Mercedes. Porque isso já está na cabeça das pessoas. De que Mercedes ou Red Bull é que vencerão títulos. Se tem alguém para alcançar a Red Bull, algumas pessoas vão falar poxa, a Ferrari está mais próxima. Mas está todo mundo querendo saber onde está o meio segundo da Mercedes. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando duas equipes vencem 80% das corridas em 15 anos, e esse número vai aumentar porque fatalmente o Verstappen vai vencer muito mais corridas esse ano, se não vencer todas, vão ser quase todas, alguma coisa diferente no panorama do esporte está acontecendo. Não é simplesmente um domínio, nós estamos falando de uma mudança de quem é que manda na categoria. Não é, não estamos mais falando de simplesmente algo cíclico. Nós estamos falando de equipes que estão ali para dominar por anos a fio. E só para contrariar tudo que eu falei aqui, eu ainda vou fazer um vídeo falando do porquê a Ferrari pode ser a grande dominante do próximo regulamento. Mas eu quero saber de você aí que está me ouvindo. Você começou a acompanhar a Fórmula 1 quando? E na sua perspectiva, quais são as principais equipes da categoria desde que você começou a acompanhar? Não estou falando da sua preferida, estou falando de desde que você acompanha quais as equipes que têm se mantido à frente. Você começou a acompanhar agora nos anos 2000? Você começou na década de 90, 80, 70, 60? Fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E claro, tem a Paddock Bay com as melhores camisetas de Fórmula 1 100% algodão, cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis. Tem link da Amazon para você adquirir vários produtos e tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!